Um assunto polêmico. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília tomou uma decisão importante. Abriu o caminho legal para que o Congresso discuta proposta de emenda constitucional, uma PEC, que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A maioria dos deputados da comissão entende que a proposta não fere a Constituição, ou seja, não é inconstitucional. Isso é polêmico. E nas ruas, o que a população de Porto Alegre pensa a respeito desse assunto? Totalmente contra, porque isso aí... Qual é o argumento que existe para reduzir a maioridade penal? Ah, porque os traficantes, os bandidos usam os menores para fazer os serviços que eles não podem fazer. Sim, aí eles não vão mais pegar os de 16, vão pegar os de 14, os de 12, daqui a pouco vão estar pegando crianças de 5 anos. Não é isso que vai resolver o problema. Precisa de toda uma reforma estrutural no país, de uma maneira geral. E isso é só empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu acho que saber que a punição será branda, ou que não haverá punição, é um incentivo ao cometimento dos delitos. O problema é o seguinte, se há que eles têm abrigo para botar esses menores, tudo? Misturar com os grandes lá, e aí acaba saindo de lá o que? O marginal? Eu acho que essa redução penal aí não serve ainda para nada. Estão a favor que fique para menos, porque eles entendem tudo. Inclusive, eles votam em tudo, porque não pode ser para menor. Sou contra, porque eu não acho que deixando os guris presos com menos idade, junto com os adultos, isso vai resolver alguma coisa, vai diminuir a violência. É, a gente viu aí que as pessoas estão bem divididas. Aqui no Facebook tem muitos... A maioria aqui no Facebook é a favor, porque as pessoas se sentem mais à vontade e falam mesmo ali. Muita gente ali tem um discurso meio politicamente correto, as pessoas não falam o que pensam, mas as pessoas normalmente colocam para fora o que sentem. Aqui no Facebook, a maioria, pelo menos, é totalmente a favor aí dessa redução da maioridade penal. Algum comentáriozinho mais interessante aqui, ó, que a pessoa explicou por quê, né? A gente perguntou você contra a favor, a maioria falou a favor. E aqueles que responderam por quê foi a Tani, Tani Josué Silveira. Acho que se o menino tem capacidade para matar, estuprar, etc., ele tem capacidade de puxar cadeia e cumprir a pena como um adulto. Quem mais explicou por quê? O Edson Vieira. Creio que não vai resolver muita coisa, pois nossas leis são falhas e não tem cadeia para manter os presos. Tamires Ribeiro. Sou a favor, porque com 16 anos já sabe o que faz, sabe o que é certo, o que é errado, então ele também tem idade para assumir seus erros e pagar por eles. Daqui a pouco tem mais, tá, gente? Tem vários comentários, a turma está participando aqui realmente maciçamente. Para ampliar essa discussão sobre o assunto, a gente trouxe aqui no estúdio, estou recebendo aqui o juiz aposentado da Vara da Infância e Juventude, doutor João Batista Saraiva. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado nosso convite aqui. É um assunto polêmico, o Congresso aí largou a bola para a gente discutir, enfim, é um longo processo até que venha se configurar ou não essa aprovação dessa PEC. O senhor vê as opiniões das pessoas, tem argumentos pró e contra. Qual a sua opinião a respeito? Ah, em primeiro lugar, quer dizer que acho excelente que a sociedade brasileira inclua isso na sua pauta de discussão, até porque a segurança pública é um tema que nos mobiliza a todos. A gente acabou de assistir cena de um assalto, um dos assaltantes estava de chinelo, pelo que ele não estava preocupado em ser perseguido, porque ele entrou na joalheria, eu observei a cena, vi que um tinha tênis e o outro estava de chinelo, pelo que me parece que ele não tinha nenhuma preocupação com a hipótese de ser perseguido pela polícia, porque se ele tivesse, ele não teria entrado na joalheria de chinelo. Significa dizer que o tema da segurança vai muito além da lei, ele passa pelas estruturas de segurança pública, ele passa por um conjunto de outras questões. Agora, isso não significa que o Estatuto da Criança e Adolescente não possa ser discutido, sim, acho que pode. Porém, acho que a proposta de redução da idade penal, ela funciona, sim, numa linha muito demagógica, porque eu não imagino a possibilidade de, de uma hora para outra, lançar no sistema penitenciário brasileiro o conjunto de adolescentes que hoje estão sendo atendidos pelo sistema sócio-educativo. Agora, se me perguntarem, o sistema sócio-educativo tem dado a resposta que a sociedade brasileira espera? Eu diria não, não tem dado. Acho que o Estatuto da Criança e Adolescente precisa ser revisto, nós temos 25 anos de experiência, nós podemos lançar um olhar sobre a Europa, como a Rede Globo fez, trazendo, por exemplo, a Inglaterra, referenciando que é a partir de 10 anos que o sistema juvenil inglesa atua, nós podíamos olhar a Alemanha, podíamos olhar a Espanha e verificar que na Alemanha um adolescente, a partir dos 14 anos até os 18, responde no sistema sócio-educativo alemão por penalidades que podem chegar até 10 anos. Na Espanha... Ou seja, faltaram outros exemplos intermediários. Faltaram outros exemplos. Nós podíamos olhar a Espanha, que pode chegar até 8 anos. Nós podíamos ver aqui na América Latina, por exemplo, o Chile, que tinha responsabilidade penal até os 16 anos e que há uns 8 anos passou para 18 anos, criou um modelo de responsabilidade juvenil entre 14 e 18 anos e, no Chile, um adolescente por um delito grave pode ficar privado de liberdade por até 10 anos. A Colômbia, a mesma coisa. Então, eu acho que essa proposta de redução da idade penal, ela simplifica um tema que é grave, porque a segurança pública é um direito de todos nós, é um direito fundamental da cidadania, é um direito humano. Agora, nós temos que avaliar isso no conjunto dos demais direitos. Como a gente tem conseguido fazer, como a Convenção das Nações Unidas preconiza, como os Estados Unidos da América têm trabalhado essa temática, porque mesmo nos Estados Unidos, que é sempre invocado como exemplo, há toda uma movimentação no sentido de rever a responsabilidade juvenil. Agora, que um adolescente sabe o que está fazendo, como disse uma telespectadora, eu não tenho dúvida. Agora, ele tem que ser responsabilizado em face de sua peculiar condição de adolescente. Ou o telespectador esqueceu da sua própria adolescência, ou não tem vivência, que a psicologia do desenvolvimento nos afirma que as pessoas progressivamente vão conquistando a sua maturidade e necessitam, sim, ser responsabilizado na proporção desta. Agora, acho que a resposta que o Estatuto dá hoje, com três anos de privação de liberdade para certos delitos, em determinadas faixas de adolescência, me parece que enquanto mecanismo de defesa social, isso pode ser revisto. É muito curto? Acho que sim, porque alguém falou do caráter intimidatório da sanção, ou seja, a perspectiva da possibilidade de uma sanção mais gravosa. Isso, de fato, não pode ser ignorado. Eu acho que é um aspecto que a gente pode ponderar e olhar. Não precisamos ir nos Estados Unidos, não precisamos ir na Inglaterra, não precisamos ir na Alemanha, não precisamos ir na Espanha. Podemos olhar aqui os vizinhos latino-americanos. Podemos olhar a Colômbia, que tem um nível de criminalidade próximo ao nosso e que tem encontrado soluções muito interessantes no combate a essa criminalidade. Não fez essa loucura de rebaixar a idade penal, mas reviu a lei de responsabilidade juvenil colombiana, porque a Colômbia tinha uma lei igual ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor João Batista, só mais um comentário aqui interessante. O Gérris Silveira de Pelotas diz o seguinte, sou a favor, mas não vai adiantar muito, porque depois pegam menores de 16 anos para trabalhar para o tráfego. Ou seja, o tráfego vai migrando. Se hoje pega de 16, passaria a pegar de 15, 14, 13? Gérris, querido, o que eu tenho a dizer a ti e digo a toda a cidadania, e é uma informação que me parece que não tem sido passada. O Brasil tem um modelo de responsabilização de seus adolescentes a partir dos 12 anos. O que nós temos que fazer é dar eficácia a esse modelo de responsabilização, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente permite privar de liberdade o cidadão brasileiro a partir dos 12 anos, dependendo do delito que ele praticar. Daí tu me dirá, sim, mas por quanto tempo ele pode ficar privado de liberdade? Bom, imagina um menino de 12 anos, ele pode ficar privado de liberdade por até 3 anos num ato infracional grave. Para ele, menino de 12 anos, isso é muito tempo, isso é quase uma eternidade. Para um adolescente de 18 anos, poderá já não ser tanto, dependendo do tipo penal que ele praticar. Porque o tempo, para nós, ele tem uma dimensão diversa. Para um cara como eu, que já vivi mais de 50 anos, um ano significa 2% da minha vida, ele passa voando. Para uma criança de 3 anos, um ano não passa nunca, significa 33% da sua existência. É isso que explica por que nós, por exemplo, os 15 anos nunca chegam, os 18 nunca vêm, porque naquele tempo o ano demora mais para passar do que quando você é adulto. Eu faço essa consideração para justificar por que o tratamento diferenciado. Acho que são reflexões, mas me parece, e aí penso encaminhar assim essa resposta, que esse juízo de admissibilidade que a Câmara dos Deputados lançou, e foi apenas isso que lançou, ou seja, admitiu, discutiu o tema, poderá abrir oportunidades para que a gente encontre novas alternativas. Porque não é razoável que esse debate seja pautado sempre àqueles que querem prender todo mundo e àqueles que não querem prender ninguém. É importante que a gente encontre uma solução que seja satisfatória ao interesse da sociedade brasileira. Estamos terminando? Só uma falinha rápida sua a respeito da questão da educação. O Estado não cumpre a sua missão. Então, cada vez mais, aumenta esse número de possíveis criminosos, né? Educação, saúde e segurança pública. Vocês acabaram de mostrar uma matéria que tem um muro caindo na escola há cinco anos. Se nós só discutimos o tema da saúde, então, meus senhores, Então, evidente, isso significa que nós temos urgências. Acho que o tema da lei é um tema importante, mas não espere o espectador que isso vai nos devolver a segurança pública que a gente tem esperança e que é um direito fundamental de todos nós, simplesmente mexendo em lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma boa lei, deve ser aprimorada, mas não pode ser destruída. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista e os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Batista, ex-juiz da Vara da Infância. Hoje eu trabalho só para o Unicef. Que maravilha. Obrigado, tá? Obrigado.